Olá pessoal, o Júlio Marcius com vocês e hoje trazendo um grande watercooler aqui. Mastercooler Líquid ML240 com RGB. Vamos abrir e conferir esse grandão, o que ele tem de bom. Lacrado, vedado, eu nem abri ainda para mostrar para vocês. Caixa dele é muito boa, muito grande. Ó, bem organizadinho. Vamos começar a tirar tudo aqui de dentro. Vamos começar pelas fãs. Uma fã bem robusta, tá pessoal? Pesada, com bastante qualidade, emborrachado das pontas. Gostei da fã. Vem uma fita de nylon nele e já vem direto o PWM. Boa fã. Mostra que é um produto realmente de qualidade. A outra fã igualzinha. O manual. Primeiro manual de watercooler que tem mais de três páginas. Grande. Tá, deve ser útil. Tem aqui, ó, tem em outras línguas também. Tá feito. Vamos partir para a parte aqui da bomba. De materiais para montagem. Vou tirar ele aqui, que depois eu não devo deslinchar ele. Tá, a bomba aqui. Bom, pessoal, estamos falando do watercooler da Cooler Master de 240, com duas fãs. A bomba, sem dúvida, é a bomba mais pesada que eu já peguei. As mangueiras, bem rígidas e de ótima qualidade. Ótima qualidade mesmo. Vamos ver o radiador. O radiador, bem semelhante ao que eu trago para vocês aí. Ele é bem semelhante a tanto o da Super Frame, quanto o da Raiz de Molde também. Tá, mas a qualidade que eu vejo maior está aqui, ó. Mangueiras e bomba. Parece ser de extrema qualidade. Tá, cabos da bomba. RGB endereçável e um PWM. Esse aqui deve ser o segmento do RGB. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, nos acessórios. Vem num saquinho, tá, os acessórios. Aqui de cara, temos uma controladora. Que dá para encaixar o botão reset, aqui pelo visto. Ó, com um ticket. Então, uma mini controladora. Esse aqui com certeza é do pessoal da Intel, né. Kit para montar o Intel. Alguns parafusos. Parafusos também de prender as fans. Ó, esses parafusos também. De ótima qualidade, hein, pessoal. Primeira vez que eu pego uns parafusos de boa qualidade mesmo. Adaptadores. Adaptadores. Veio uma seringuinha com pasta térmica. Mais adaptadores, mais adaptadores, adaptadores. Tá, aqui. Eu tenho, com certeza, isso aqui é para o CPU fan. E os dois que encaixam em cada fan. Para fazer tipo um plug. Não tem nylon novamente, de alta qualidade. Tá, aqui que tem aquele ponto, ó. Vamos voltar aqui na controladorinha. Na controladorinha, ele vem esse plug aqui, ó. Vocês vão encaixar ele aqui. Não é montagem ainda, mas só para deixar bem simplificado como que é. Encaixa no cabo SATA e solta o três pontas. Então, ele tem um plug universal para quem não tem o RGB endereçável em sua placa-mãe. Tá. Mais adaptadores aqui para AMD. O que temos aqui nesse cantinho? Ah, um anulador de cabos. E mais uns acabamentos também. Tá aí, pessoal. Tá feita a apresentação desse watercooler da Cooler Master. De cara, muito boa impressão. De ótima qualidade. Ele é bem superior mesmo ao que eu já tinha pego. Tanto isso aqui me mostra a qualidade demais, ó. Isso, as fãs são bem robustas e nylon de acabamento, pessoal. Então, por isso que ele já tem um preço um pouco acima daqueles que a gente pegou. Ele já mostra um pouco de qualidade já na sua apresentação de equipamentos. Pessoal, quem gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e até o próximo vídeo. Pessoal, quem gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever no canal.